Música Destinado ao rebanho de cria a pasto para fêmeas jovens, o suplemento mineral proteico energético de pronto uso, Marsuda Top Line Primípara, tem sido utilizado na agropecuária Ribamar Cunha, precisamente na fazenda Cruzeiro, em Imperatriz, no promissor estado maranhense, com resultados extraordinários. Essas fêmeas se encontram com uma situação corporal agradável, com um armazenamento de energia suficiente para que venham ter uma boa aparição e ter uma boa produção de leite para fazer com que ela crie melhor esse bezerro, com uma suplementação ideal, então como são primíperas, elas estão indo em fase de desenvolvimento ainda. Então assim, vamos trabalhar com um produto específico para a categoria que seria o Top Line Primípara. A frente da administração da propriedade, Marcílio, braço direito de José Ribamar Filho, De olho nos resultados, aponta que nesse segmento pecuário, o pecuarista precisa ficar atento à qualidade de pasto e principalmente no suplemento mineral a ser fornecido para os animais. Como estamos no período de transição, a maioria, 90, 95% dos nossos animais são de primíparas, São novilhas que foram compradas e criadas aqui na fazenda e que agora estão virando mães pela primeira vez. Consequentemente, teremos um problema maior agora nesse ano para que elas possam emprenhar. Nós fizemos um trabalho esse ano aqui de acumulação de pasto. Apesar de a gente ter passado nos últimos 10 anos, segundo os mais velhos aqui, nos últimos 10 anos, a pior seca que passou de toda a região, nós tivemos a sorte e competência de ter um acúmulo de pastagem muito grande e de termos animais no final da seca com esse score de 3 a 4 para primíparas, que é muito bom. Ou seja, dá uma expectativa muito grande para a gente, apesar do problema de ser primíparas, que a gente consiga emprenhar esses animais com esse pasto que nós tivemos e agora, principalmente, com a suplementação adequada para que essas fêmeas possam entrar em reprodução. Ou seja, uma nutrição específica para animais primíparos, dentro da situação do que nós acumulamos de pasto. E com a boa nutrição, eu acho que a gente vai conseguir esse ano saltar essa fase com o máximo de sucesso possível. Nós temos aqui uma propriedade que hoje tem mais de 40 anos, nós nessa atividade, nessa propriedade, que foi iniciada primeiramente pelo nosso pai, e hoje nós estamos à frente. Estivemos junto com ele e estamos hoje à frente, depois do falecimento dele. É uma propriedade que tem quase 9 mil hectares. Hoje, talvez a maior parte, em torno de 5.500 hectares, nós temos em uma parceria com a Suzano, papel e celulose, e a outra parte que nós exercemos atividade pecuária. Nós mudamos a nossa atividade no início do ano, os nossos objetivos, que antes era a recria engorda, e passamos a fazer a cria. Então, nós estamos na melhora, buscando a melhora, que é o próximo passo da qualidade desse rebanho, fazendo uma pressão de seleção, para que a gente possa, dentro dessa atividade da cria, obter os melhores ganhos produtivos possíveis. A Matsuda é a parceira que vem com a gente, dando suporte técnico, o fornecimento da melhor, vamos dizer assim, da ração, da melhor tecnologia em termos de nutrição animal, para que a gente possa ter, possa obter em cada categoria de rebanho, o melhor desempenho possível, para que, no todo, a gente consiga os objetivos, que é qualquer propriedade, que é uma boa produtividade, que é o melhor ganho econômico, porque sem a busca desses objetivos, nenhuma atividade se mantém. E a gente buscando, aproveitando o momento em que a produção de bezerro, em que o bezerro é um produto de alto valor hoje no mercado, e com dificuldade de reposição, para quem está na atividade de recria engorda, nós, com isso, vamos buscar otimizar ao máximo o resultado dessa nova atividade, desse novo ciclo que nós estamos nos dedicando hoje dentro das fazendas. Começamos em 1993, o trabalho de conhecimento, de apresentar o grupo Matsuda para os pecuaristas. Isso vem crescendo, 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 e fez com que a Matsuda se interessasse mais por essa região, e tivemos a felicidade de abrir uma fábrica aqui em Imperatriz. Então, isso, como se diz, aumentou muito, alavancou muito as nossas vendas, alavancou muito o conhecimento da Matsuda, e cada dia, cada dia está crescendo. A gente tem acompanhado os técnicos deles, com os técnicos nossos, e indicado os produtos, no caso aqui, como é a premípara, e para que tenha um resultado melhor e mais rápido, um bezerro mais pesado, e com que ela se emprenhe mais rápido, a gente entra com a nossa parte de alimentação, com o suplemento mineral da Matsuda. Música 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 Música